Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feliz aqueles que são instrumentos para a reconciliação entre as pessoas e Deus e entre as pessoas e o seu próximo, porque eles são discípulos do Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a reconciliação por meio da sua morte na cruz do Calvário. E esses, diz a palavra de Deus, serão chamados de filhos de Deus. Como diz o ditado, tal pai, tal filho. Você é um pacificador?